E ai pessoal, tranquilo? Beleza? Vamos... Chegamos ao final aqui de Resident Evil 3, beleza? Beleza? Só peço um pouco de paciência aqui Vamos ver como esta a conexão Opa! Vamos embora! A conexão está excelente Demorei para fazer o final, tá? Porque eu... É... Tive problema no save do meu memory card aqui Tô jogando no Playstation real, né? No próprio console E ele meio que apagou o save do... Do... Do jogo Tá... Então vamos embora Eu vou apresentar aqui Mas a sensação Não, não é? Não é? Não é? Não é? E aí O som aqui Toda hora tá E aí Esse meu microfone aqui tá brabo. Vamos embora. Estante aqui. Spray. E aí, já tá cheio meus itens, peraí. Deixa eu voltar aqui e guardar meus itens aqui porque eu esqueci. E aí, já tá cheio meus itens aqui. E aí, já tá cheio meus itens aqui. Chave de instalação. Aqui, alerta, água contaminada, voltou de passagem da área de abolição, estão envolvidos. Antes que a checagem seja despeitada. Dispositivo para medir a qualidade da água. A gente tem que colocar os quadradinhos ali no resultado. Antes que a checagem seja despeitada, vamos ajustar. Vamos ajustar. Cá que ouve. Vamos lá. 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 Não, não, não. Controle de água ativado, vai abrir e requer uma verificação do manual A CIDADE NO BRASIL . 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 Vamos lá. Vamos lá. Uma cabeça de fumaça? Vamos salvar o jogo aqui. Vamos lá. 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 É um valor pequeno, mas há uma recompensa sendo dada pela confirmação da sua morte. Isso é ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Aviso. Vamos lá. 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 E aí, você vai baixar o que vai ficar. Nossa! O que é que está acabando? 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 O que está acabando? O que é 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 acabando? O que está 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 acabando? O que é isso? 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 O que é isso?